Fala assim, e aí galerinha do Yutoba? E aí galerinha... Não, tem que falar alto assim, e aí galerinha do Yutoba? E aí galerinha do Yutoba? Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai jogar... Roblox! Roblox! E a gente vai ter que fugir de uma professora robô. Você tem medo? Eu sou caído toda a água. Eu também, né? Então vai ficar as duas caindo toda hora, gente. Gratidão é sobre isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você quer mais jogos de Roblox, comenta aí que a gente vai jogar, né, Nhanhá? Todo mundo joga Roblox. É, todo mundo joga Roblox. Você é boa no Roblox? Eu não. Então, bora jogar, gente? A roupinha minha. Olha a minha roupinha, gente. Que gracinha. Eu tô de colegial. Mentira, não é colegial, gente. Mas olha como é que eu tô bonitinha. Cadê você, Yenha? Pra mostrar seu look? Você tá sem corpo? Eu? Eu? Aqui. Eu tô bem travada, Mônica. Você não tem corpo. Eu? Eu tô assim, Mônica? Por que eu tô assim? Eu tô... Eu não sei. Eu tô parado. Você tem que ficar assim, ó. Ah, tá. Abriu a porta, gente. Abriu a porta, gente. Tá fazendo barulho. Ai, gente. A professora tá aqui. Ih, tá surtando. Mônica, eu nem consigo ver nada. Nossa, tá travada. Eu já tô aqui. Mas eu nem tô indo. Então... Tá tudo travado, o parkour. E agora? Cuidado. Mas cadê você? Pronto. Foi? Tá travada ainda. Eita, que sorte, gente. Achei de primeira. Eu achei que ia tomar um susto. Mas cura. Mônica, eu vou aposar nesse mútuo. Prontinho. Eu demorei muito. Demorou demais. Ai, ai, ai. Meu Deus, gente. Demorou um ano. Isso. Um parede invisível, eu fico morrendo. Pula, pula, ó. E aqui é mais um pula. Ih, eu acho que pegou, hein. Não, não pegou, não. Ui! Você tá meio travado, Mônica. Eu já fui embora. Não, me espera. Tchau, nhanhã. Vou embora. Ah, isso cai. Cuidado. Ah, caiu mesmo. Morri. Ô, Mônica, isso não cai e isso cai. E aquele não cai e isso... Tem que ir rapidinho, né? Pula. Deu. Uuuh! Você caiu? Deu. Uuuh! Eu não voltei não, eu tô indo pra frente. Eu tô indo pra frente, minha filha. Eu tô indo com você. Mas você tá meio travada andando. Eu não tô travada andando. Ixi, morri. Já não tô indo. Ixi, a cabeça foi lá pro espaço. Eu não fui a parte. Você só tá aqui? Já. Eu só tô travada andando. Nossa, mas por que que tá travado? Porque eu tô travado também. Ih, olha lá. Gente, eu andei meio travado do nada. Gente, como é que passa aqui? Como é que passa aqui? Mônica, vem... Onde? Aqui, como é que passa? Espera. Mônica, eu vou te mostrar. Você tem que passar igual reto. Cuidado pra não morrer. Tem que passar no meio. Sim. Espera. Isso. E aqui também. Vai. Deu, Mônica. Vai. Ih! Passei. Espera, Mônica. Tô te esperando. Ó, vamos jogar basquete agora, hein? Vou pegar a bola. Não, tem uma professora aqui. Lógico que não, minha filha. Ah! Não, não, não. Eu vou praticar, eu vou praticar, eu vou praticar. Eu não tô vendo. Ah! Mônica. Apareceu muito nada. Ai, meu Deus. Espera! Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Ai, meu Deusinho. Mônica, eu tô com você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não morre? Ai, Mônica. Eu acho que você tá na nóia. Ai, Mônica, pula. Deixa eu ver aqui. Pulei. Como é, louco? Você tá meio travada por nada. Eu tô andando. Você tá travada. Aqui tá aí escuro, Mônica. Ai, eu sou muito ruim pra passar nesses negócios. Mas isso tá aí escuro, né? Deixa eu passar. Ah! Eu sei que isso tá meio travada. Caí. Mônica, daqui tá meio escuro. E agora? Como é que vai passar? Não tem lanterna? Toda hora. Eu não quero negócio de zumbi, não. Zumbi? É, fica colocando... Fica colocando pra gente comprar um negócio de zumbi. Eu não vou comprar nada. Vou devagarzinho. Nossa, Yenha, nem espera a gente. Vai embora também. Não vou te esperar quando eu passar. Você tá atrás de mim? Sim. Ah. Eu vou esperar você. Ah, que bonita, hein? Achei que você não tava me esperando. Já é surtado. Eu vou olhar você. Olha eu. Passinho. 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 Não cai, menina. Isso. Calma. De passinho. Calma, gente. Calma, gente. Tá quase, gente. Vai, gente. Torce, gente. Passou. Nossa, quase... Olha, Mônica. Sobe na escada. Quase que eu pulei. Olha o jeito que ela sobe com os braços abertos. Ô, Mônica. Vai ter um pato agora. Vem aqui, Mônica. Tem aonde? Tem pato. Tem pato onde? É atrás de você. Não tem nada. Eita. Era o pato que tá de mim, Mônica. Ele anda aqui no cimento. Ele anda. Meu Deus. Meu Deus. Corre do... Qua, qua, qua. Qua, qua. Malvado. Eu vou... Eu vou dar uma voadora nesse pato agora. Você vai ver. Sai de mim. Ai, ai, assustou. Onde que eu saí? E aí, aonde que sai? Mônica, a gente já é ali. Ali, onde? Ai, meu Deus do céu. Meu dedo já tá lá em cima na tela. Eu não vou conseguir mais ir pra frente. Gente, esse pato tá tampando minha visão. Ai, achei. Pula, pula, pula. Ai, eu morri bem na hora de pular. Iainha, agora eu não sei chegar lá. Eu só sei que é pra frente. Seu nome... Seu nome dá pra ver. Aqui, ó. A menina tá ali? Ai, é o pato. Meu Deus, cadê a senhora? Ali, a menina. Meu Deus, você fica pulando com a cabeça. Então, mas ela não tá pulando. E agora? Eu vou começar a correr aqui de trás. O pato corre um pouco rápido, né? Ele corre muito rápido? Você corre um pouquinho rápido também? Eu vou te mostrar uma coisa secreta. Não, é aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Não, não cai. Não morre. Eu só sei morrer. Põe, cara. Ela não sobe a escada. Ela tá torta, essa menina. Olha lá. Tá torta. Tá parecendo louca. Aí. Ela não sobe. Meu Deus. Ela sobe. Vem aqui. Não, carne. Não morre. Tem que pular ou é só andar pulado? Purar. Purar. Não, é de mim. E qual que é o pura assim? Então, ela não tá indo. Põe, que eu vou te mostrar. Você tem que vir aqui e purar. Aí. Isso é rápido. Vem aqui. Não é assim que é torta, mãe. Ela tá subindo torta, essa menina. Ai, quase. Calma, gente. Vem aqui, gente. Essa menina aporta. Eu tô ficando carva dela? Mas você tem que ir reto e purar até a seninha. Pronto. E aqui? Uma coisa sequer. Vem aqui. Espero ser bem legal. Ah, tá. É aqui, ó. Uma coisa sequer. Ah, é pra tirar foto com eles? Eles vão matar a gente? Não. Não, não. Eu vou até dançar, sim. Vem gravando um vídeo. Ixi, eu não tenho dancinha, não, gente. A Nhanha tá dançando. Olha a Nhanha, gente. O remeleixo da Nhanha. Eu vou gravar com o vídeo. Eu vou tirar uma foto. Eu não consigo virar nem pra frente, gente. Tirei uma foto agora. Peraí, fica aí. Pode a gente tirar uma foto. Tá. Você não fica paradinha? Cadê você? Você não fica paradinha? Oxe, eu tô andando meio torta. Tô dançando, dançando. E agora sim. Voltamos, gente. Depois de começar o jogo duas vezes. Meu Deus. Tô até cansada. Pula. Pula. Pronto. Subi na escada. Subi a escada. Sobe, 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 sobe. Lá a escadinha. Sobe, sobe, sobe. Lá a escadinha. Tem a armadilha, Mônica. E você pula. Eu tô meio travada. Tem a armadilha. É, sai 20%. Já vou colocar pra carregar. É só passar assim. Não precisa pular. Ó, só na maciota, ó. Ó a habilidade. Eu morro nesse armadilha. Ah! Nada, Mônica. Você morreu. Morri, hein? Você não vai cair. Ó. Seu pezinho. Colhar assim? Você tem que pular. Isso. Realmente, gente. Tinha que pular. A ganhanha tem razão. Ixi, art class. Ai, já pia na porta. Nossa senhora. Nossa senhora. Eita, o que que é aquilo? Os bonecos doidos. Gente. Quando ele fecha, ele se mata. Tá. E a saída é? Por ali. É. Então, vamos lá. Tem que meter o louco, gente. Tem que... Meu, tô um susto nesse barulho. Esse barulho assusta a gente, credo. Credo, que nojo. Você já passou? Não, tô com medo. Tem muito. Essas portas aqui, é muito difícil de abrir. Não pode relar em nenhum, é isso? Sim. Que susto. Que susto. Meu coração, tô com medo, nesse com medo, mãe. Você já passou? Eu não consigo passar. Abre, 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 abre. Nossa senhora. Por que que eu não consigo abrir? Porque a porta fica atrasada. Faz. Tem que ir na mesa, igual que eu tô fazendo. Eu não faço. Ai, ai, vamos sair daqui? Vamos sair daqui, né, dessa sala cheia de povo ruim? Sim, tô com medo. Eu também tô com medo. Meu coração correndo. E agora a gente tem que ir ali. Tô com medo. Corre! Ufa, que nada. Corre a laser agora. Lasers. Piu, piu. Piu, piu, piu. Cadê? Cadê o laser? Aqui o laser. Ixi, o laser fica mexendo. Cuidado pra cair, hein? Vai ter um boneca. Se cair... Se cair, tá uma boneca lá embaixo? Sim. Vem aqui, mãe. É que não morre, verdadeira. Nossa, que inteligente você, né, trapaceira? Ai! Eu tô com medo. É aqui, ó. Nossa! Vamos ver se é as escadinhas, gente. Tô com medo. Eu acho que nada vai me assustar igual aqueles bonecos. Vai ter... Vai ter cozinheira, isso. Eu só sei. Eu acho que já jogou isso aqui pelo jeito, né? Cafeteria. Cuidado! Cuidado com o quê? Ai! Ai, o que que tá fazendo barulho, gente? Ai, meu Deus do céu. Pra onde que a gente tem que ir? Cuidado! A roça não tá... Ai, não, 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 não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Abre aí. Calma, 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 calma. Pula, pula, pula. Sai, sai! Gente, eu ia passar. Esse jogo, às vezes, ele me gonga. Eu ia passar, mas o jogo não quis. Você viu? Tem que ir pra lá, ó, então. Eu já entendi. Sai daqui. Ai, meu Deus, vem, ó. Gente, eu não tô passando pra dentro. Como é que entra? Você entrou? Entrou com esse da boca. Ah, tá. Tem uma... Tem uma entradinha, gente. Não é ficar pulando igual a louca. Tá, agora... Tá, então agora... A boneca pega aqui. Tá. Agora eu já sei. Eu achei que não tinha uma entradinha. Vem, robô. Vem, robô. Vem, essa chance vai me gongar. Me gongou, gente. Me gongou porque eu relei no trem rosa ali, ó. Como é que não rela no trem rosa? O cinza, você tem que passar atrás da... Não passa atrás da rosa que anda devagar. E como é que você não passou do rosa ali? Não passa do rosa. Você tem que trabalhar esse pé. Você tem que ir... Não, é aqui, Mônica. Você vai morrer. Passa aqui. O... O cometa tá vindo. Não, é aqui. Ah! Não! Tava tão perto, gente! Gente do céu! Meu Deus, é muita emoção. Você tá emocionada? Não funciona nada. Cuidado! Vai te matar. Vai matar nada, que eu sou profissional. Ele tá tentando matar o que você. Agora ele vai ver o dele, ó. Vai ser o que ele ama esse cabelo. Exatamente. Agora vai, ó. Vai! Passamos! Agora é a piscina verde eca, Mônica. Ah, tá. Achei que tinha travado. Cadê? Aqui, ó. Piscina verde eca. Piscina de grama. É pra pular? Ih, que nojo. Como é que você mergulhou? Eu mergulhei? Como é que você afundou? Ah, tá. Eu nem afundei. Por que que o meu não afunda? O seu? Você tem que andar, Mônica. Caralho, eu andando. Oxi! O meu não afunda. E você tem que ficar parado. Eca! A piscina doca. Ah, tá. É. Você tem que ir não andando. Você tem que ir lá em cima, depois. Depois. Depois, sim. Por quê? A bundinha, meu Deus do céu. Vai lá em cima. Vem lá em cima. Isso. Vem, Mônica. Agora o seu nome é aqui. É? Você tem a porta. É aqui, Mônica. É aqui, né? Não. Não é aqui. Tem outro? Tem outro ali, ó. Aquelas difícil de abrir. É difícil. Aqui, assim, ó. Venha. Aí. Ah, não. Agora muito. Personagem, Mônica. Sério? Onde que é a saída? Mônica, tá em bicho. Eu tô comendo. Eu não tô vindo. Meu Deus, eu tenho uma aqui. Já tem o pato aqui também. Ai, meu Deus. E o cozinheiro também? E aonde que a gente tem que sair? Meu Deus. Onde que eu tenho... Onde que a saída, misericórdia, gente? É aqui? Não. Você entra no trem. Entra no trem. Pato. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Cuidado, Mônica. Tem que entrar naquele trem? Sim. Pronto, entendi. Nossa. Eu achei a porta. Nossa, hein. Eu nem me falo que tinha que entrar dentro do trem. Pronto. Você ganhou. Minha cavada, Mônica. E agora? O que acontece? Ai, a gente tá indo embora. Tamo indo embora. Yes. Mônica, eu tô meio travado. Nós vamos viajar. Eu tô meio travado. Ixi, o meu não tá travado, não. Eu tô indo de busão. Ah, não. Esse aqui é trem, né? Sim, eu tenho. Pipi. A gente não vai sair daqui nunca mais agora. Ah, chegou. Você ganhou. Eu ganhei? A gente ganhou o jogo? Mentira. Já voltei, Mônica. Cadê você? Espera, eu tô meio travado. Tem, tá meio aqui. Mano, eu nem consigo entrar. Pronto, eu vou te esperar aqui. Ui! Eita, que isso? Sai! Que coisa doida! O que que foi aquilo? Eu que eu vi, Caguinho. Agora eu vou escorregar. Ui! Eita, desceu de cabeça no chão. Já que essa menina desceu, gente. Faz quadradinho, faz quadradinho. Faz quadradinho de... Faz quadradinho, faz quadradinho. Faz quadradinho. Por que você não chega? Agora eu vou rodar aqui. Roda, roda, roda. Ai, meu Deus! Ai, vai que eu tô tonta. Agora eu vou vomitar. Você vomitou aqui pra eu brincar? Eu vomitei lá pra você. Agora você vai brincar com o meu vômito. E o patinho? Patinho? É, tem um pato aqui. Eu não sei o que tem que fazer. O que que é isso, gente? Hericóptero. Hericóptero. Ah, não. O hericóptero é aqui, ó. Onde? Aqui, ó. É aqui. Aqui. Hericóptero. Hericóptero. Paracóptero. 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 Pura. E aí, Ana, possível? Não sei, Ana. Cadê? Mãe, que eu vou ser seu amigo. Você vomitou no parque, mãe? Eu vomitei. Você vai ter que brincar com o vômito. Eu vou furar no vômito. Vai sustar meu tênis. É. Aí você vai ter que comprar outro no Roblox. Aquilo ali é o seu trem? Tá vindo numa velocidade? É você. Tá ali voando. Olha, moica. Eu tô voando. Mulher, venha logo. Moça. Ô, moça. Nossa, a Inhã, gente. Doidinha, pulando sozinha, ó. Eu tô invisível, moica. A Inhã, ela é mágica. Ela anda no ônibus invisível, gente. Sim, sim. Olha lá. Olha o ônibus invisível dela, gente. Vai embora? Olha, moica. Eu vou pisar, moça. Nossa, aleluia. Eu vou pirar um nojo, moça. Vai. Eu nem vou pisar. Eu vou ficar aqui. Vou brincar isso. Vem. Vem, moça. Nossa, eu caí, moça. Como é que mexe? É só apertar assim, ó. Aquela coisa. Sobe. Aí. Ai, chato. Vamos no helicóptero. Vai. Cadê você no helicóptero? Aqui, ó. Tô aqui já. Helicóptero, helicóptero. Não, eu fico aqui tudo doida, tá, moica? E você andou no vômito. Você parou, moica? Eu tô tonta. Eu tô tontinha. Eu tô tudo tonta, moica. E aqui? A gente vai pra onde? Ai, eu pisei no veracidade, moica. Vem aqui. Pisa no veracidade. Eita, o que que isso faz? E essa porta rosa vai pra onde? É a porta... Não, eu teleportei. Eu teleportei na porta rosa também. O que é, será? O que que é isso? É outro jogo? Sim. Ixi, eu tô de roupinha. Que roupinha bonitinha. Cadê você? Você tá carregando? Será que você vai cair aqui nesse quarto também? Mas que jogo que é esse? Oxe, eu entrei na pissaria. Oxe, a gente foi cada uma pra um lado. Eu entrei na pissaria, amor. Ixi, eu entrei num lugar que eu nem sei que lugar que é esse. Eu fui presa? Não, você tem que ir à porta. Não, pisa! Não, você tem que ir aqui. Eu queria saber que jogo que é esse pra gente jogar depois. Qual que é o nome desse jogo? Eu nem sei. Eu vou sair. Eu também vou sair. Vamos encerrar o jogo, então. Então, galerinha, esse foi o jogo de hoje. Você gostou? Sim. Assustamos bastante, né? Se vocês quiserem mais jogos assim, escapando das coisas aí, né, enhã? Escreve que a gente vai jogar pra você. Escreve e depois a gente vai escrever. E o que tem que falar? Deixa o seu like. Deixa o seu like. O que mais? Deixa o canal seu vídeo. Deixa o canal seu vídeo? Se inscreve no canal. Se inscreve no seu canal. No nosso, né? No nosso canal. Só isso, né? Beijão, tchau, tchau. Tchau.